Quem tem intimidade com a Palavra de Deus e com o Deus da Palavra, sabe que não é possível ter vida abundante sem cultivar satisfação nas Escrituras Sagradas. Por isso, durante o Cibemp 2022, que acontece de 20 a 22 de maio, as mulheres da AD Perus irão se reunir como um exército para refletir a luz do tema. Mulheres plantando e colhendo em tempos difíceis. Uma vez mais, a Catedral da AD Perus vai ser o ponto de encontro de mulheres que, aos milhares, vão reconhecer e agradecer por serem inspiradas, capacitadas e orientadas pelo Senhor para que seu amor e graça seja proclamado em todo o mundo. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. AD Perus, desde 2004 AD Perus, desde 2007, abençoando o Brasil. A Catedral da Acer A Catedral da AD Perus AD Perus, desde 2005, abençoando o Brasil. A Catedral da AD Perus, desde 2004, abençoando o Brasil. Obrigado.